Em primeiro lugar, eu quero aqui agradecer a Deus e em nome do meu amigo Gia Marcos, que ali está, o neto do seu Lili, eu quero saudar, abraçar todas as pessoas presentes. Eu quero aqui parabenizar também o nosso amigo Adelson, ali da região do Norteiro, pelas suas colocações. Sabemos que muitas coisas foram feitas, mas algumas coisas precisam se melhorar. Isso não é só em Guaí, é em todos os municípios baiano e brasileiro. Sabemos das dificuldades. Quero aqui falar a respeito dessa taxa de iluminação pública atípica, que eu já tinha conversado com o presidente Ranufo e já tinha dito ao senhor prefeito, já tinha dito ao nosso assessor jurídico, o doutor Felipe, para que ele tivesse contato com a contabilidade desta casa, para que pudesse fazer uma emenda para tirar essa taxa de iluminação pública, que é uma preocupação não só do vereador Nedo, mas sim de todos os vereadores, eu tenho certeza disso. sabemos que a taxa de iluminação pública, ela vem gerar despesa para a população e nós sabemos que para pagar a energia que nós usamos, já não é fácil, imagine para a gente pagar uma energia que não é usada pela população e sim pelo município. isso é fato, o prefeito já tinha me dito que pudesse fazer essa indicação e que retirasse esse item deste projeto, porque realmente esse projeto com esse item iria agravar custo para a nossa população. já tinha dito ao prefeito e ao senhor presidente também, e já tinha conversado aqui em outra sessão, conversei até com o vereador Luiz Cunha, um dia ali com o Sabino, e aqui eu tenho certeza que será unanimidade, todos estão a favor que retire essa taxa de iluminação pública, isso é fato e isso não vai acontecer, os senhores podem ter certeza disso. A respeito de cobrança de vereador, todo mundo sabe da nossa preocupação nesta casa, eu tenho certeza que sou o vereador que mais tenho feito indicações nesta casa, preocupado com a nossa população nesta casa, preocupado com a nossa população no dia a dia, sempre eu tenho dito isso, que quando não estou na minha pequena propriedade, todos os dias eu estou nesta casa, sempre ajudando alguém, sempre cuidando do nosso povo. Esse é o nosso papel, fiscalizar e cuidar da nossa população. Mas eu quero aqui pedir a permissão ao senhor presidente e alguns colegas para me falar de algo que talvez não era nem para que fossem discutido neste momento. Eu quero dizer que está se entrando em um ano político e muitas, muitas disse e me disse, tem acontecido, muita gente tem trocado de partido, isso é o direito de cada um, não é vereador Luiz? E nós temos a liberdade, democracia e você escolher quem você quer votar e que partido você quer ficar. Mas eu só não aceito é que alguém quando queira mudar de partido, cite, eu estou saindo do partido porque vereador tal está me causando problema, isso é uma desculpa. Eu não tenho essa desculpa porque eu tenho posição, eu tenho um lado, eu tenho um lado, eu não ando em cima de muro. E se eu estou com quem eu vou estar é porque essa é a minha vontade. Se Luiz está com aonde ele está é porque essa é a vontade e tem que ser respeitado. Agora, não procure prefeito nem ninguém para dizer que está saindo porque vereador Neto é isso, disse isso e disse aquilo. Se está saindo é porque houve as suas conveniências e cada um tem que procurar o melhor para si próprio. Porque quando eu quero trocar de partido, eu quero mudar de lado, eu não vou acusar o vereador nem acusar líder nenhum. Porque eu tenho independência para isso, a democracia é isso, eu não sou massa de manobra de ninguém. Eu vou para onde eu acho que é melhor. Por isso, eu, todo mundo sabe, não precisa citar aonde é que eu estou politicamente. E se alguém quer mudar, que mude pelas suas opções, pelas suas ideologias políticas, mas não mude. Acusando o vereador Neto, o vereador Luiz, o vereador Ranufo, eu estou indo para tal lado por causa de fulano. Isso é uma desculpa, isso é coisa de cidadão que não tem coragem de encarar a verdade. De homem que não tem caráter, de homem que não sabe o que quer, de homem que é manobrado por opinião de algum, que tem a cabeça vazia. Eu não, eu estou onde estou porque se quiser mudar, a minha consciência é que vai prevalecer. Eu devo satisfação a Deus e a vocês que aqui me colocaram. Eu não devo satisfação a líder político. Isso eu quero deixar aqui claro nesse momento, para que a população de Guaí tome conhecimento. Continuarei no grupo do meu prefeito, sem problema nenhum, porque se tivesse algo que me fizesse mudar, eu não iria acusar vereador nenhum. Estou saindo por causa de fulano nem de ciclano. Se eu permaneço, é porque eu acho que aqui é que é o lugar que eu devo estar. E aqueles que quiserem sair, têm a liberdade, porque algo de melhor, com certeza, ele deve ter encontrado, para que ele pudesse mudar de partido. Quero deixar aqui os meus agradecimentos ao meu presidente, ao nosso presidente, aos meus colegas vereadores, porque vocês têm nos ajudado. Vamos fazer que essa política seja uma política democrática, de paz, mas que nós continuamos nesta casa, com a mesma amizade, com a mesma humildade e com o nosso objetivo, que até o último dia, nesta casa, possamos cuidar da nossa população. Política está vindo, o futuro pertence a Deus. Se for da vontade do Senhor, com certeza, eu estarei aqui para dar continuidade ao meu trabalho, para poder continuar fazendo aquilo que mais gosto e defendendo o meu povo. Como eu digo sempre, vocês é a razão maior de todo o meu trabalho. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade, assim, se Deus nos permitir.